Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, chegou a vez do kawaii, isso aí Chegou a vez do kawaii ou do kawaii, como você preferir, algumas pessoas falam kawaii, outras pessoas falam kawaii Pelo que eu sei o certo é kawaii, então vamos falar kawaii ao certo e chegou a vez dele aí Veja você que utiliza essa areia de social kawaii, como você vai conseguir ganhar dinheiro Você tendo curtidas, curtindo, seguindo pessoas e tudo mais, de uma forma bem simples, prática e fácil Já fiz vídeo, como você faz para conseguir também renda extra, fazendo com o seu Instagram, também com o TikTok Então vou deixar no card para vocês aí visualizar esses vídeos, se faz mais sentido nas outras redes sociais para você, beleza? Então vamos lá! Muito bem pessoal, antes de eu mostrar aqui a plataforma para você, deixa eu fazer um convite bem simples aqui Só convidar você, no caso, a te inscrever no canal se você tiver interesse Marketing digital, redes sociais, programas em renda extra, tá? Faz sentido? Gosta desse assunto? Então tu tem que estar escrito aqui, cara Então te inscreve aí, não custa nada, clica no botão vermelho logo abaixo Vamos lá! Vamos colocar para eu mudar a tela aqui para eu mostrar o site e vamos falar sobre ele agora Muito bem pessoal, esse aqui é o site, tá? É ganhar no Insta, o nome do site é esse, tá? Mas ele trabalha com várias redes sociais e é isso que eu vou mostrar para você agora Acessando esse site, que o link eu vou estar deixando na descrição para você Você confere ali na descrição, clica lá, abre o site e faz a tua conta se você, claro, tiver interesse Tá? Olha só, aqui você já consegue simular os seus ganhos Se eu deixar desta forma aqui, eu vou colocar aqui para nós não perder muito tempo Tem outros vídeos também falando sobre, e olha só, quantas curtidas você deseja fazer diariamente Vamos colocar aqui que você consegue fazer 200 curtidas, né? Se você vai trabalhar e vai focar como uma renda extra para esse trabalho Então você consegue fazer 200 curtidas, tá? Quantas seguidores diários você vai fazer? Então, olha só, 200, vamos deixar 200, né? 500 talvez ficaria demais Quantos perfis você deseja utilizar? Perfil você pode criar quantos tu quiser, né? É só criar um e-mail e criar uns perfis que você quer, quantos perfis você quer ter Podemos deixar 5? Mas se você vai trabalhar de uma forma seriamente nisso aqui e quer ganhar grana com isso Você deixa 10 perfis, cria 10 perfis tranquilamente Ou cria 5 de cara, de começo Depois cria mais 5 para você sentir aí quando você vê os resultados surgirem, tá? Quantas pessoas você vai indicar? Então vai indicar aí as pessoas, seus parentes, amigos, irmãos, todo mundo Vamos dizer que você consegue colocar aí 10 indicados Para ajudar você a divulgar teu produto, o teu serviço que você está fazendo aqui, tá? Então vamos simular quais seriam os seus ganhos fazendo isso aqui, ó Você iria ganhar 1080 por mês, tá? Isso aqui, tá? Daí, claro, se você quiser depois atingir uma meta maior Você coloca aqui, ó Por exemplo, aqui que é 20 indicados Aqui é 10 perfis, tá? Máximo É o máximo E aqui você coloca 500 Você vai ver que já muda tudo Olha aqui, de 1080 vai para 3.240 É muito Aumenta tudo, tá? Mas claro que você deve colocar aqui uma meta para você Que você com certeza atinja E assim você se incentiva mais a fazer, tá? Bom, vamos lá Simulador que a gente já fez aqui Você vai acessar aqui, tá? Então clica aqui para acessar o painel, tá? Clica ali E você vai fazer o quê? Vai criar o teu cadastro Pessoal, já tem uma conta aqui Você primeiro vai criar teu cadastro, tá? Vai criar teu cadastro Vai colocar aqui um e-mail, uma senha Vai confirmar o teu e-mail Vai colocar o ID de afilhado Esse ID eu vou estar deixando também na descrição do vídeo para vocês, tá? Então você coloca o ID aqui Que vai pedir ali para você fazer teu cadastro Coloca o ID ali e bora Vai lá acessar tua conta, tá? Vai vir aqui, ó Aqui eu vou retornar aqui, ó E aqui você vai acessar tua conta com teu e-mail Que você criou lá e a sua senha Ok? Vamos logar então Logando a conta aqui Já estamos na conta Lembrando, pessoal Que você vai ter que confirmar, tá? A tua conta via e-mail Vai uma confirmação no e-mail Você precisa confirmar lá Que você criou uma conta aqui, tá? Então olha só, pessoal Beleza Confirmou lá Vai vir tudo assim para você aqui Você vem aqui em próximo passo Você vai confirmar aqui, ó Vai vir aqui em adicionar contas Tá? E como eu falei Tem outros vídeos mostrando como fazer do Instagram Tiktok E hoje a gente vai fazer do Quai Tá? Nós vamos fazer do Quai aqui Então você vai clicar na rede social Essa aqui é o Quai, no caso Que é o vídeo de hoje Próxima etapa Você clica em próxima etapa E aqui você vai colocar o link do teu perfil, tá? Então olha só, o link do teu perfil Então vai lá, copia o link do teu perfil E coloca aí, tá? Vem aqui, copia o link do teu perfil Coloca aqui o gênero, tá? Estado que você, na hora, no caso, né? E clica aqui em pessoal Em próxima etapa O legal aqui, observe aqui, ó A sua conta do Quai deve estar como pública A sua conta deve estar Ser uma conta real, tá? No mínimo 15 seguidores 16 publicações E foto de perfil, tá? Altere o nome do usuário Para algo real brasileiro Ou padrão do user Então tá, beleza Beleza aqui, ó Beleza Não conseguimos encontrar o perfil Verifique novamente Vamos ver o que tem no meu perfil Aí, meu perfil Eu coloquei um perfil novo aí Pessoal, ele não tá encontrando a minha conta aqui Por quê? Porque eu tenho apenas 3 publicações Que eu coloquei agora aqui E eu percebi que tem que ser 6 publicações Conta nova, tá? Então não foi encontrada a conta Mas não tem segredo, tá? É bem simples Até porque eu vou estar deixando no card Dois vídeos aqui Que demonstra como que você procede A partir deste momento aqui Principalmente o link que eu vou deixar aqui Para você ver do Instagram, tá? Esse aí é bem completo Então veja esse daí Eu vou deixar ali no card para vocês verem Próximo passo aqui Depois que você... Aqui, ó Vai vir o quê? Vai confirmar a tua conta Vai vir na próxima etapa aqui Ele vai confirmar a tua conta Você vai ter que fazer uma publicação, tá? Ele não pede senha, tá? Essa plataforma não te pede a senha para logar Isso é muito bacana Em troca disso Você tem que fazer Você tem que colocar um link O link não Um código que eles vão te dar Um código Você tem que publicar Numa última publicação que tu fez Ou na bio do teu Quai, tá? Então você que escolhe Coloca esse link aí Esse link, não, desculpa Esse código lá na bio do teu Quai Ou tu coloca ele lá na publicação Na sua última publicação Vai clicar em próxima etapa Ele vai te mandar uma mensagem aqui Aqui é tudo passo a passo, pessoal Por isso que eu digo Não vai ter erro No próximo passo Ele já vai te dizer para você Que você já pode retirar Aquele código Que você colocou Ou na bio Ou na última publicação Que você fez do Quai, tá? Limpou lá Tirou o código Ok Tua conta está ativada Está tudo certo Tudo bonito Você vem aqui em Realizar ações Você vai vir aqui em Realizar ações, tá? E você vai escolher aqui A tua rede social Aqui, ó Você vai clicar aqui Nesse botão A tua rede social A minha não está aparecendo A sua rede social O Quai vai aparecer aqui Clica nela Seleciona ela As outras demais Esquece, tá? E o que acontece? Clique em Iniciar sistema Ele vai começar a mostrar Para você perfis Que você pode seguir Tá? Começar a seguir Ou curtir foto Então se você seguir Você vai começar Já a ganhar Um valor aí Na sua conta Tá? Se curtiu Seguiu Já começa a monetizar E ganhar dinheiro Com isso Claro Caso você não queira Seguir determinada pessoa Simplesmente se fecha E ignora Porque ele vai fazer Uma pergunta Seguir ou não Então você tem a opção De escolher, tá? Então lembrando Para deixar mais forte aqui O pedido para vocês Verifica o vídeo ali Tá? Como ganhar dinheiro Com o Instagram Vai estar ali no card Para você Não perde Não deixa de ver Se você ficou com alguma dúvida aqui Tá? Não tem erro Vai ter o passo a passo aqui Pessoal Que você vai fazendo Prosseguir O prosseguir E o prosseguir E não tem erro É bem tranquilo Para você fazer, tá? Eu vou fazer um novo vídeo Mais atualizado Depois Vou fazer mais publicações Nessa conta do Quai Para mim Está atualizado aqui Para passar dessa fase aqui Mas não se preocupe Ah, não vou conseguir fazer Tá ali Bem bonitinho ali Vou deixar o vídeo No card Para vocês verem, tá? Pessoal Sei que ficou meio Meio assim, né? Talvez não tenha entendido Muito bem Mas reforço aqui Novamente Vou falar para você No card Eu vou estar deixando aqui Os mesmos vídeos aqui Que eu fiz Para o Twitter Tá? Para o Twitter Não, desculpa Para o TikTok E o Instagram O Instagram Está completasso Então assista esse daí Que você vai já Tirar todas as duas dúvidas O passo a passo Até o finalzinho Do início e fim Está bem completo Nesse vídeo aí Tá bom? Mas gente Não tem segredo É só seguir o próximo passo Próximo passo Vai seguindo ali O que a plataforma Pede para você fazer E que não vai ter erro Você vai fazer Lembrando Para finalizar o vídeo Link da plataforma Na descrição E o código ID Do afiliado Também vou estar Deixando junto Ali Na descrição Do vídeo Tá bom? Então Bora lá Vai lá ganhar A tua grana extra Espero ter ajudado Aquele abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau